Precisamos melhorar, o Gerinha Júnior fez os seguintes comentários na coletiva após o time ser eliminado nas quartas de final da Libertadores nos pênaltis contra o Fortaleza. Gerinha meteu essa porque o time agora só tem o campeonato brasileiro, a 4 pontos do líder Santos, mano, a pressão é gigante com a torcida. E fala, molecada, Geração Gamer na parada pra mais um jogão agora, campeonato brasileiro é o que nos resta. E, mano, essa torcida do Flamengo tá pistolaça com o time, tá cobrando, tá valhando, tá xingando e o Gera também tá no meio, cara. É verdade que a gente meteu o gol lá, mas na disputa dos pênaltis o moleque não desenvolveu tanto e no primeiro jogo contra o Fortaleza, ao menos uma falha ele teve, a gente assume o nosso erro, aqui não tem ninguém covarde. Gera Júnior vem com tudo hoje pra se redimir e pra buscar esse brasileiro pro Flamengo antes de partir pra Europa. Detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e seja membro do canal a partir de uma coxinha por mês. É um valor aí de R$ 5,00, R$ 4,99 pra você entrar pro nosso grupo secreto no WhatsApp e conversar comigo. Bora pro jogo. Ronaldo Cesar deu o tapa, Michael Douglas vai encarar o primeiro, passou pelo Léo Pereira, voltou no Matheus Bahia. O Bahia tá vindo, Flamengo não atacou ainda, eles também não. Não, bola que o Rodrigo, aliás, o Gustavo Henrique tirou. Zé Rinha se mandando pro ataque, o primeiro tempo tá acabando, olha o goleiro artilheiro. Vamos pressionar, batida de lado, o Gabigol não pegou. Era a chance do nosso gol no primeiro tempo. Rodalega faz a finta, traz ela pra dentro da área, outro corte jogadaça do Rodalega. Mas na hora de tirar o 10, ele errou o cruzamento. E o Flamengo chegou pra fazer um a zero no placar, mas quem conhece o Gabigol tá ligado. Ele sempre perde um monte de gols antes de fazer o primeiro. Marcelo Cirino, cruzamento, o Ramon faz aí o corte. Tem esse canteio pro tricolor baiano, o Bruno Camilo na batida de direita. Levantou na marca do pênalti. Ramon tira, cruzão na sobra, bateu, voltou, Cirino, isolou. Tem bola na rede, tem gol do Gabigol, é o que eu falei. Ele tem que perder gol pra depois marcar, é sempre assim. Ele cria várias oportunidades. E é mérito dele, ou de repente um déficit perder tantos gols. Mas tá lá, Flamengo 1 a 0, vamos chegando nos líderes. Lançamento pro Bruno Henrique, não tem como errar essa bola, bateu cruzado pra fora. E maluco, olha a chance do Flamengo. Bruno Henrique pegou. Lá no meio campo ele toca, Everton Ribeiro arrasca, bola pro Gabi. O Gabi. Jogo tá acabando, mas tem o Bahia tentando o golzinho do empate. É na fonte nova, a torcida empurra, o time vem pra dentro. Michael Douglas prepara pra bater, foi desarmado, 3 de acréscimo. O Flamengo vai se mandar pro contra-ataque. Aí o goleirão Gerinha só de olho no acréscimo. Se der tempo a gente se manda, e vai dar tempo. Não vai dar pra contra-ataque do Bahia. Aparece o goleirão ali. Felipe Luiz, bola pra trás. Bruno Henrique, errou o passe. Errou o passe, nem pro Gabi, nem pro Gerinha. Fim de papo deu Mengão na fonte nova. É o time que a torcida quer. Raçudo, não jogou bem, mas valeu aí a força. E batemos os caras. Vitória importantíssima, dois pontos do Santos agora. E olha o que temos. Apareceu um time querendo o Gerinha Júnior, e é o Aston Villa. Uma contratação de 5 anos. Um contrato absurdo de 6 milhões e 900 mil. E podem ver que é oferta recebida. A gente não pediu pra jogar lá. Vamos lá então pro jogão entre Flamengo versus Atlético Mineiro. O bicho vai pegar no Maracanã. E a bola já tá rolando. Galo começando aí no ataque. Bola pro Guga. Rolou Savarino. Cruzamento. Era pro Vargas. Tirou ali o Davi Luiz. José Wellensson com o Guga. Segue o Galo na pressão. Savarino devolve. Tá passando o Zaratio. Tem o Vargas ali na entrada da área. Galo toca. Vai tabelando. Faz o Flamengo de bobo. Nossa, o time não tá marcando bem, cara. Tá correndo atrás da bola. Isso cansa rápido. Savarino de novo. Agora enfeitou demais. Jogo tá quente, hein? Cartão amarelo aí pro Igor Rabelo. Nessa falta pra cima do Pedroca. Na hora do cruzamento. Ih, ainda ameaçaram aí uma cotovelada. Terminando o primeiro tempo. Flamengo no ataque. Vamos lá, vamos lá. Pra fazer uma zero. Voltou jogada ainda. De tabela de boa, de boaça. Rola pro pai. Rola pro pai. Calcanhazinho. Ô, Pedro. Volta aí pro Galo. Cavada pelo Zaratio. O Vargas quem vai pra essa batida. Preparou. Mandou na barreira. Voltou ainda. É do Galo. O Zaratio. Alan Souza. Pancada. Gera Júnior. Só de olho. Sacha bola pro Vargas. Ô, vamos, vamos. Protege. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Recuou essa na fogueira pro Gerinha Júnior. Vamos tranquilo, cara. Até bugamos ali. O Vargas é lançado. Chegou à frente do nosso zagueirão. Vai pintando. Ramon só na bola. Nada de pênalti. Mas tem esse canteio pro Galo. 40 minutos. O Flamengo já mexeu várias e várias vezes. O Galo também. Os dois times estão procurando. Mas tá faltando qualidade hoje. Apesar dos dois times serem fortes. Bola tocada aí com a Alan Souza. Prepara, toca. Nada. Davi Luiz tá com ela. Rola pro pai. Nossa. Ai não, Davi. Ai não, Davi. Para, velho. E a gente tá com uma rede lá no chão, literalmente. E ainda tem essa bola recuada. Alan Franco. Toque no Borreiro. Voltou a Demir. Recuada pro Gerinha. Vai acabando o jogo no Maraca. Fim de papo. Zero a zero. No momento em que mantivemos aí três pontos. Agora o líder é o São Paulo. Olha o que temos. Papai, papai, papai. Mais uma negociação. Bora ver que time é esse. Lista de ofertas. Lembrando que, opa, duas ofertas a mais. São três no episódio de hoje. E todas recebidas. Não foi a gente que pediu, cara. Não pedimos nenhuma. O Tottenham oferece 7700. O Olympique de Marseille, lá do Gerson, tá oferecendo a mesma oferta praticamente do Aston Villa, do Gerrard, ídolo eterno do Liverpool. É o técnico por lá. Cara, muitas ofertas a gente vai ter que decidir porque vamos sair do Brasil. Comenta aí o que vocês acham. Se a gente aceita de uma vez e vaza ou se a gente termina essa temporada. O jogo agora é contra o Fortaleza que nos eliminou na Libertadores. Primeira chegada aí é do Fortaleza. Cruzamento Wellington Paulista. Vai que é tua, gera Júnior. Cruzamento, vem bola fechada. Davi Luiz tira. Flamengo completa por ali, mas o Fortaleza tem a sobra. Aí o Vergara pode até bater de longe. Rolou ela para o Igor Torres. Prepara o canudo. Marcação do Flamengo não dá espaço para o chute. Vergara entre dois. Tocou. Era para o Wellington Paulista. Tem mais um escanteio. A bola é curta dessa vez. Aí o Antony com o Igor Torres. Fechadinho no Wellington Paulista. Bola sobra, tira de boa zaga. Mas ainda no Fortaleza. Batida de soco. Gera Júnior. Mandou para o lado. Volta ainda com o Fortaleza. O Tricolor mete pressão. O jogo vai ficando quente. É o último lance da primeira etapa. Afasta. Lucas Crispim na sobra. Ainda com eles. Pode acabar o primeiro tempo, né seu juiz. Bola está lá no meio campo. Ele quer emoção, velho. Ele quer muita emoção. Igor Torres. Marcado pelo Lázaro. Voltou no Ronald. Matheus Vargas vai acabar nunca, velho. Já estamos com quase seis minutos. Era para ser zero de acréscimo. Meu amigo. Não. Ele está de sacanagem. Está de brincadeira. Matheus Vargas ficou de frente. Gera Júnior. Agora acaba, né. Quase dez minutos de acréscimo. Juiz ladrão, literalmente. Bola no Matheus Vargas. Preparando. Batendo. Spalma. Gera Júnior. Que defesaça do nosso goleirão. De mão trocada. Vai bola. Não para, mano. Só dá Fortaleza impressionante a pressão que os caras estão metendo aqui na arena do Castelão. Iago Pikachu. Bola fechada. Gera Júnior. Soca ela. Volta de novo no Pica. Pikachu. Vem Pikachu preparando. Levantando bola de novo de soco. Gera ganha todas no alto também. Edinho ganhou na velocidade. Esticou no Pikachu. Olha o Fortaleza chegando na boa. Um minuto de acréscimo. Aí ele já vai para cima do Andrei. Não tem muita opção ali. Prefere cruzamento. Busque lá no ângulo. Gera Júnior. Defendeu de novo e segura o zero para o Flamengo. Não deixa o Fortaleza. E já esma nona rodada seguimos em terceiro. Agora quatro pontos do líder Santos e com três ofertas europeias surpreendentes. Tem amistosos aí da seleção brasileira contra a Alemanha. Empate. Contra Portugal de Serra em sete. Vitória por um a zero. Seguimos firme e forte. A pressão da torcida do Flamengo tem até conversa no vestiário antes do jogão contra o Fluminense. É Fla-Flu que vem pela frente e uma derrota pode custar a demissão do nosso treinador. E no Maracanã já tem bola rolando. Cano dominou com espaço. Bateu de biquinho para fora. Essa bola passou tirando tinta. Mas que facilidade ele dominou para cima do Gustavo Henrique. O Gerinha estava nela. Linha de fundo. O Pacheco cruzou. Que defesa do Geratiro da cabeça do argentino. O Cano estava chegando. Ataque do Flamengo hoje está terrível, mano. Nossa, como não cria nada de nada. Aí o Fluminense vai fazendo sua parte. Vai atacando. Bola ali. Deu uma de zagueiro Martinelli. Lucas Calegari pegou sobra. Gabriel Teixeira. Nonato. Vai para bater o Arrascaeta ajudando a defesa do Flamengo. Bola era para o Cano. Tirou de boa ali o Everton Ribeiro. Pode chutar, não chuta. Calegari de biquinho para o Nonato. Isolou. Tentativa era para o Nonato. Dominou. Limpou o Arão. Bateu no meio para o Gerinha. Cano, Cano, Cano. Chutou até que forte. Mais quase que no meio do gol. E agora é ele quem abre jogada para o Calegari. Muito espaço preparou. Olha o Cano. Testando por cima. Tem o Fred em campo. Felipe Melo tocou para o Matheus Martins. São dois marcando o cruzamento para o Frederico. Gerard Júnior de mão. Vai dando socão nessa bola. Mandando longe. Mas ela bate e volta. Está igual ping-pong. Fluminense jogando. Flamengo só assistindo. Gabigol agora tentou uma jogada. Vamos ver de repente um minuto de acréscimo. Ele errou. Ele errou. Deu para o Fluminense. Volta aí o Gerinha. Fred mandou. Vamos, Gerard. Vamos, Gerard. Não dá. Com esse time jogando esse futebol. Não dá, cara. Gol do Fluminense. Abra aí o placar. Aí no último lance. A gente já voltou ali, mano. Ficamos até bem posicionados para dar o bote no atacante. Soltou uma pedrada. Felipe Melo comemorando e zoando o Flamengo. Vocês são o meu vice. A cada dia que passa, pelo menos com o futebol aqui, cara. O time não fazendo gol. Aí a gente vai se assustando. A sorte é que o Santos não venceu. Caímos para quarto. Mas seguimos quatro pontos da liderança. O drama do Flamengo segue. Reta final de campeonato. Agora tem mais um clássico contra o Vasco. E a gente segue pensando nas três ofertas que temos. Tamo junto. E até a próxima.